Olha que legal! O artigo 1º do Decreto 9.580 de 2018, que é o novo Regulamento do Imposto de Renda, o novo RII, diz o seguinte, que o imposto de renda da pessoa física incide sobre rendas e proventos de qualquer natureza. Olha, entende-se como proventos os ganhos que não atendem ao conceito de renda. Por isso, você tem que entender o que é renda em primeiro lugar. Olha, renda é um acréscimo patrimonial, fruto produzido pelo trabalho, pelo capital ou pela combinação de ambos. Por exemplo, quando o empregado recebe salário, salário é uma renda produzida pelo trabalho. Da mesma forma, quando o autônomo presta serviço e recebe honorário, o honorário é uma renda produzida pelo trabalho. Quando o empresário que assina e responde pelos atos da empresa recebe prolabore, prolabore também é uma renda produzida pelo trabalho. Olha, capital é o dinheiro. No entanto, esse dinheiro pode estar deslocado em bens. Como, por exemplo, quando compramos um imóvel, o dinheiro está aplicado em imóvel. E quando alugamos o imóvel, aluguel é renda produzida pelo capital. Da mesma forma, aplicamos dinheiro junto ao banco e recebemos juros, juros é renda produzida pelo capital. Agora veja, comprou um automóvel e está utilizando como táxi ou Uber. Veja, quando você presta o serviço e cobra, você tem aí a prestação de serviço de passageiro como uma renda produzida pelo seu capital, seu táxi e o seu trabalho. Agora, proventos são ganhos que não atendem um conceito de renda. Como, por exemplo, o segurado vai contribuindo obrigatoriamente como determina a Constituição. Agora, pode ser até que ele nem chegue a se aposentar, porque isso não é uma aplicação, ele não necessariamente terá que ter retorno. Agora, quando ele se aposenta, ele recebe a aposentadoria. Veja que a aposentadoria não é pelo trabalho, não é pelo capital, nem pela combinação de ambos. Na verdade, é para ele ficar à toa e recebendo, porque ele contribuiu ao longo desse tempo. Da mesma forma, a reforma militar, a pensão. Agora, no campo da legislação tributária, as rendas e proventos são chamados de rendimentos. Para começar, a declaração do imposto de renda da pessoa física se divide em três partes. Origens dos recursos, aplicações de recursos e cálculo do imposto de renda. Veja, aplicações são basicamente declarações de bens e direitos e os pagamentos efetuados. Não há aplicação sem origem correspondente. Então, se compramos imóveis, carros, aviões, fizemos pagamentos de despesas médicas, instruções, etc., num total de cinco milhões, eu vou ter que provar à Receita Federal qual a origem desses cinco milhões. E essas origens podem ser rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física ou de pessoa jurídica, ou rendimentos tributáveis exclusivamente na fonte ou definitivos, rendimentos isentos ou não tributáveis, ou dívidas e ônus reais. Mas, esclareço, quando você presta serviço como empregado a uma pessoa jurídica e recebe salário, isso aqui é um rendimento tributável recebido de pessoa jurídica. Quando você aluga seu imóvel a uma pessoa física e recebe o aluguel, você tem um rendimento tributável recebido de pessoa física. O primeiro é na forma de carne e leão, o segundo é na forma de retenção. Agora, quando você faz uma aplicação financeira, o banco retém o imposto, você só declara o líquido. Digamos que o rendimento é de 100 mil e o imposto foi de 20 mil, você declara apenas a origem de 80 mil reais. Agora, rendimento tributado definitivamente é, por exemplo, o ganho de capital na venda de imóvel. Você vendeu um imóvel por 10 milhões, ele custou 2 milhões, teve um ganho de capital de 8 milhões. E se pagou o imposto de 1 milhão, você vai declarar aqui 7 milhões como rendimento tributado definitivamente. Agora, você fez uma aplicação em caderneta de poupança e recebeu rendimento, e isso é um rendimento isento. Agora, você comprou um carro, antes, porém, pegou um empréstimo bancário, essas dívidas entram aqui como origem também. Agora, para finalizar, você tem que fazer o cálculo do imposto de renda. Para cá, você traz os rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física e pessoa jurídica. Ao longo dos meses, as retenções e o carneleão são antecipações. A tributação definitiva é aqui da declaração do imposto de renda. Desses rendimentos tributáveis, excluímos as deduções de despesas dedutíveis, é igual à base de cálculo. Aplico a alíquota da tabela progressiva, que vai de 7,5% a 27,5%, encontro um total. Subtraio a parcela a deduzir da tabela progressiva, encontro o valor do imposto de renda da pessoa física total. Subtraio as antecipações de imposto de renda retido na fonte e carneleão, que incidiram sobre rendimentos tributáveis de pessoa física e pessoa jurídica, e encontro aqui um imposto de renda a restituir, quando as antecipações forem maiores. Agora, se forem menores, eu terei imposto de renda a pagar. É assim que funciona.